Música Inscreva-se no canal Reforma Aqui Deixe seu like e compartilhe os vídeos Olha aí pessoal, o que eu encontrei aqui na beira da pista Já para pegar carro Você está esperto em todo, não está? Graças a Deus Graças a Deus E veio fazer o que aqui, homem? Você não sabe porque eu ia para lá? Mas que eu ia mais, moço que eu ia Sim, mas eu estou aqui Eu vim trazer pão para você Vim trazer almoço Bora, entra aqui, meu amor Bora, nós vamos na rua Tu queria um boné? Não, esse aqui é o meu O branco? É o meu, o branco seu está em casa Esse é amigo da gente Mas onde é que você não sabe nem onde é a casa do seu irmão? Eu não sei Já procurei por todo canto Mas eu sei Eu sei onde é Sabe? Ah, pois, bora Eu sei onde é Senta aqui mais eu para não esperar a tapioca Aqui na frente Senta aqui, nessa cadeira aqui Aqui, nós estamos aqui em Neves aqui No restaurante Encontrei ele na pista Eu ia deixar a comida dele Mas ele já estava na pista esperando o carro Para vir comprar remédio É remédio de dormir, né? Remédio de dormir, né? Que você veio comprar, né? É Mas deve não manter o remédio para dormir Ei Diga a Neves aí Como é que você quer a tapioca A minhoca Como é que você quer a tapioca? Com o que? Com queijo, é? Ou quer pura a tapioca? Pura mesmo Pura mesmo? Não quer um queijinho não dentro, não? Vamos Com queijo, é melhor Eu não gosto Eita, seu Pedro Quer um cafezinho? Quer café? Quer café? Café Está ali Quer ir olhar a casinha? Nós vamos olhar o prédio O prédio? Vamos olhar o prédio Você tem que exufruir Enquanto você está aqui Na cidade Enquanto você está aqui Entre nós Você vai exufruir da sua casa Você vai curtir a sua casa Toma alguma aí? Ô, tapioca Não é? Com queijinho dentro Dá para dar uns dois? Dá para dar uns dois? Eu já tomei café já Coma sozinho Para ficar forte Eu quero só um cafezinho, né? Agora eu não estou me olhando Para queijo a tapioca Não estou me olhando Para queijo a tapioca Não quero não Está bom? Tapioca? Não é tapioca Está quente? Você disse só como comida quente? Não come comida fria? Eu não come comida fria Para outro Ó Mandaram feijão para o senhor Mandaram dois quilos de feijão para o senhor Onde? Acaba lá do mato Está ali? Está ali dentro do carro Você quer? De corda De corda Bom, viu? Eu levo Eu não come eu É um caminhão, né? Quando eu venho a morar na casa Aí agora vai ficar bom, né? Todo dia está na rua Uma noite quando quiser E uma pertinho aqui, ó Tem muita gente Vai morar 20 pessoas naquela casa 20 pessoas na qual casa? Na cidade da casa Não Vai morar nesse tanto de gente não Lá não Lá não Ó, é pertinho O senhor sai de lá E vem para aqui, ó Toma café aqui bem cedo Mas eu almoço Aí, dê a benção Dê a benção ao seu Pedro aí Aí, seu Pedro Dê a benção ao senhor É uma dança É bonitona Pergunta o nome dela, seu Pedro Não é seu nome, mas Sofia Maricota Sofia 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 Deixa eu falar Sofia É Aí, acertou Aí, comeu a tapioca todinha com queijo E ficou forte agora Não, não quero não Eu já tomei café Ó, eu estou só tomando um cafezinho aqui, ó Da hora É Eu comeci por rei por dia E é, seu Pedro Não, então Ei, seu Pedro Diga a ela quantas bananas o senhor comeu num dia 24 Mentira, eu sou E cadê as Tá escondidas as bananas, era? Tá guardado Ah, você escondeu, você é esperto, né? Isso aí eu vou comer Eu vou comer Eu não disse E é Comeu quantas de uma vez? Não sei Eu não digo quantas que come Ah Ele não gosta não de comer na minha cidade Eu disse a você Me comprar as bananas Dele no caso Pra ir madrugando e eu vou comer É, eu comprei Ali tem Tem uma parte madura E tem uma parte verde Bom dia Bom dia, bom dia, pessoal Olha Vim trazer seu Pedro aqui Pra olhar a casa dele mais uma vez, né? Que ele pediu pra vir Hoje é sábado, né? Os meninos não estão trabalhando no dia de hoje Só trabalha até a sexta, né? Mas Já Tá meio caminho andado Graças a Deus, né? Aí vou comprar mais material Faltou material Faltou material Mas vou comprar mais Senhor? Não, tem que ser bloco Lá não tem mais bloco, não Aí, ó O velho não tá em chudão, ó 97 anos aí, ó Desce sozinho no carro Tá vendo aí? A minha galera É Agora ficou com medo Não, ele vai levantar ainda Entra aqui, vamos entrar Ele vai levantar ainda Já tá no ponto No ponto de andame Aí depois é que vai É, quando tiver coberta Aí a gente vai e bota as portas É Mas aqui não vai subir mais Vai subir mais Com certeza Vai subir mais Aqui, aqui tá baixo, hein? É Abaixo Fica bom Vai ficar bom demais Você ficar aqui Se balançar na rede Vai botar torno ainda, parede? Não, vai botar ainda Tem torno, não botar Mas vai botar Por favor Por favor, hein? Casarão do homem, né? Casarão do homem Mas tá segura, hein? Tá segura já Tá durinho já Bem feita, né? Bem feita Com certeza Bem feita pra seu Pedro Aqui é o muro, né? É, aqui é o muro Aqui é o muro? É o muro Aí vai ter uma porta aí na cozinha Aí onde o senhor tá Vai ter uma porta aí Pra dar acesso ao muro Só tem porta de cozinha, né? É, tem a porta da cozinha Que é essa porta aí Que é a que vem pro muro E tem duas portas lá na frente Aí tem porta no banheiro Porta no quarto Aqui é o muro, hein? É o muro Esse muro já tá todo ou não, tá? Não, tá não Ele vai levantar mais um pouco ainda Viu? Ficar mais alto É cadarão Cadarão é cadarão Gostou? Hã? Gostou O amor de Deus Ainda vamos chamar de ruraleiro, hein? Vai Vai Dessa altura aí, né? É É Como é que tá aí, pessoal? E é isso aí O importante é que você tá gostando As pessoas que estão doando Estão doando com amor e com carinho E as pessoas que estão trabalhando aqui também As pessoas Os pedeiros, os ajudantes Né? Quer pagar eles? Estão faltando Estão trabalhando rápido Pra o senhor vir logo morar aqui Tem que pagar eles É Tem que pagar eles Olha aí, pessoal